Bom, iniciando pelo dólar, dólar real, o mercado atingiu aí uma máxima, criou um nível de resistência próximo a essa região de 5,24, deixou um quendo de rejeição, volume, grande probabilidade aí de uma correção nessa semana. O mercado até abriu com gap no último pregão, na sexta-feira, fechou positivo, tentou fechar esse gap. Este quendo que eu sinalizei, um nível de suporte importante é o quendo que deixou maior volume nos últimos tempos, aqui vai ser um alvo importantíssimo em 4,78 aproximadamente. Rompendo essa região, vamos ter aí o alvo de 4,37, um espaço livre para o preço cair. Vamos ficar atento aí a esse suporte sinalizado. E aí E aí E aí